Palavra, vereador Marcão. De forma bem rápida, até porque a gente já estava adiantado a hora, eu só queria parabenizar a vereadora Denise Pessoa, que, enfim, encabeçou essa frente, eu acho que é bastante importante, vereador, que a gente tenha essa discussão ampla, como o vereador Felipe falou, e que a gente possa, de uma forma ou de outra, resolver o nosso problema. A gente não pode terminar essa legislatura há mais quatro anos, entregar uma cidade rodeada de estradas extremamente esburacadas. Então, querendo ou não, tanto a moção quanto a frente que a senhora propôs aí são de extrema importância para nós tentar resolver um problema que já é crônico no nosso município, que já se vem de anos, que já se discute muito, se fala muito. Então, eu acho que a gente tem que, como bem falou o vereador Felipe, a questão do afastamento das zonas urbanas, a questão de depois de ser concedido a gente cobrar realmente as melhorias. Enfim, a gente trazer essa discussão para tentar resolver o problema. Obrigado, senhor presidente. Sem discussão?